Just one second, está acordando. Ok. Ok, gente, hoje então, dia 5 de outubro, Lars, você está com o YouTube ou o Facebook ligado? Estou com o eco. Não, não estou com nada mais ligado, não. É engraçado, até agora não estava, entre o live e com paciência. 5 de outubro, gente, com muita satisfação que eu recebo aqui um novo colega, quer dizer, que já está na Unicamp há 8 anos, eu é que não sabia. Eu conheci o Lars agora, durante o congresso da Abrapen, foi uma performance maravilhosa e me inspirou. E hoje eu teria o Zeca Assunção, que está com problema de saúde, não pode estar com a gente. E eu fiquei muito feliz de conhecer esse profissional incrível aí, que é o Lars, e sou muito agradecida dele poder ter aceito esse convite em tão pouco tempo para se organizar. Então, Lars, bem-vindo. Muito obrigado, muito prazer. Então, estávamos falando aqui no offline, né, que eu me sinto muito mal em não conhecer um professor da Unicamp em 8 anos, sendo que eu atuo tanto com a pós-universidade, mas antes tarde que nunca, né, a gente diz no Brasil, antes tarde que nunca. É, realmente, a culpa é minha, que eu, esses 8 anos que estou aqui na Unicamp, estava muito ativo com várias coisas, com meus alunos, com... tocando bastante fora, mas eu demorei bastante para conhecer os congressos e os impôs, e agora, pelo menos agora, eu conheci você. Foi ótimo, não, sendo ótimo. E já de cara, a gente já descobriu histórias que nos ligam lá no passado, porque a primeira pessoa que comentou o pós foi o Paulo Schwab, que é meu grande amigo há 30 anos. Sim, 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 eu tenho muitas boas memórias com o Paulo Schwab. A gente foi fazendo trilhas nas montanhas em Alasca, algumas vezes, eu lembro ele me ensinando uns cantos meio ofensivos, mas muito divertidos. Ofensivos? Não, eu repito aqui. Quem não conhece o Paulo vai achar estranho, mas ele é bem capaz disso. Eu adorei, foi muito bom. É um grande, grande contrabastista, fantástico. Sim, ele é maravilhoso. Edmundo, olha, seu colega. Está chegando. Oi, Edmundo. E, Lars, uma coisa que a gente sempre conversa aqui é como é que está, como é que foi para vocês seis meses de quarentena, muito tempo. Como é que você lidou com isso aí? Na sua casa, tudo bem? Família, todo mundo com saúde? É, eu tenho muita sorte que está tudo bem comigo e pessoas da minha família. Desde o início da quarentena, eu, basicamente, nem saí do bairro aqui. Eu acho que eu fui para São Paulo duas vezes rapidinho, mas, além disso, eu fico em casa estudando aulas online para alunos de Unicamp, que no início foi muito difícil, muito estranho para mim e para eles, mas a gente descobriu como fazer e dá para fazer muita coisa. ainda, obviamente, nunca vai ser tão bom como uma coisa presencial ao vivo, na frente da pessoa, na mesma sala, mas dá para fazer muita coisa. Até eu tenho um aluno que é do primeiro ano, ou seja, eu nunca dei aula para ele antes da quarentena e está dando muito bem, ele está florescendo e desenvolvendo. isso é muito legal de ver. Eu tenho muita lacuna, muita saudade de não estar dando aula de música de câmera ou de conjunto de violoncelos, que é um Unicamp Cello Ensemble aqui e temos feito muita atividade nos últimos anos, com graduação, etc. Essa é uma coisa que acho que é tão importante para eles, nessa idade, na faculdade de tocar junto, de descobrir. Para nós, violoncelistas, e vocês quanto baixistas, tocar junto com as outras pessoas é o maior prazer, a melhor coisa de ser um músico. Enquanto que eu estou fazendo muita coisa agora, sozinho, muito gelo desacompanhado, barco, música de nebrânea, isso é muito bom, mas não tem a mesma satisfação, o mesmo interesse, ou a mesma inspiração, trocando o espírito com outras pessoas e fazendo música ao vivo. Mas, assim está todo mundo agora. E você já tinha tido a experiência de lidar com essa conexão à distância antes, na quarentena ou não? Não, nunca. Acho que talvez eu dei uma ou duas aulas antigamente pela distância, eu nem gostei, eu nem me senti confortável. eu não gosto de olhar uma tela, mas o que preciso, eu leio muito os livros, eu detesto de ler no computador, eu nem tenho Kindle, eu gosto muito de ler um livro, eu gosto de ler uma partitura, acho que talvez é só os olhos, é que cansa, é que fica desconfortável de estar olhando numa tela sempre. mas, bom, é o futuro, a gente tem que lidar, tem que adaptar. Eu fiz uma, eu fiz uma, tive uma participação na Abrapen, numa mesa, que falava sobre as perspectivas, para a pedagogia da performance, e aí eu falei um pouco sobre isso, que a gente, na verdade, não sabe o que vem pela frente, mas a gente pode olhar para trás e ver que tem muita coisa que a gente achava impossível, tempos atrás, e que hoje em dia a gente faz, porque hoje ela tem uma, vamos dizer, a possibilidade está otimizada, está melhorada, colocada para a gente de um jeito que não se pensava antigamente. Então, eu fico imaginando que essa interface vai ter melhorias, que a gente não sabe quais são agora, que podem permitir que a gente se sinta confortável, e talvez não se seja na questão de uma coisa substituir a outra, mas que se não tem outra maneira. Quando os livros digitais, foi um horror, porque as pessoas achavam que o livro escrito, o impresso, estava ameaçado, e muitos falaram que não vai existir mais. Bom, estão convivendo, a gente, quem gosta de impresso, vai lá e compra, imprime, tem uma geração que nunca comprou um livro na vida, então, isso é normal. Então, eu acho, eu fico, a minha ideia é que a gente pode se surpreender com as inovações, e dizer que em dia a gente se sinta confortável, não sei, eu gosto de deixar aberto, assim, essa forma. Sim, eu tenho que adaptar muito na perspectiva de performance, então, que normalmente, antigamente, antes da quarentena, eu era sempre muito ativo fazendo concertos, aqui em Campinas, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, eu sempre, isso foi uma grande parte, uma parte importante para mim, para a minha alma, para a minha saúde, e eu quero estar sempre tocando, apresentando, fazendo música. Agora, durante essa quarentena, eu tenho muito sorte que a minha namorada é pianista, a gente começou a tocar juntos e a gente está fazendo até uma série de concertos virtuais, que estou chamando Bacanas Brasileiras Caseiras, e é uma série de seis concertos, um por mês, o terceiro concerto vai ser publicado essa semana ainda, porque está dialogando alguns movimentos de Bacanas, de Bacanas, e outros processos de Bacanas, com os switches de Bach, para o Tchalto, a cada concerto eu estou gravando um dos seis switches de Bach, e também com várias obras de música de contemporânea brasileira, mas esse processo de fazer gravações em casa, ou concertos virtuais, mas realmente são gravações e depois editado para juntar, para aparecer como concerto. É interessante como, é muito diferente, mas no mesmo tempo a gente usa todos os mesmos ferramentos de psicologia e training, então, está sendo muito interessante, porque antes, por exemplo, a gente sempre quer ver os prazos, essa data, esse local onde você vai apresentar esse programa, então, você tem X número de semanas de estudar, e agora, a gente mesmo inventa os prazos, ou até estar sem prazo, então, eu vou estudando uma peça, mas, quando ele está chegando pronto, é como se for um bebê nascendo, não aguento mais estudar, tem que gravar e realizar e ir para os próximos, mas, é uma coisa muito curiosa de fazer, sem o público, sem o retorno, sem a lenda liga, mas, por outro lado, é muito, muito satisfeito de poder fazer isso, e até, na verdade, vai ter muitas mais pessoas escutando e assistindo, por causa de ser um vídeo online, do que quem ia normalmente para os concertos. Sim, uma maior acessibilidade, com certeza, e também projetos em que você pode se concentrar para um tempo menor, porque gravar um vídeo de 15 minutos pode ser mais difícil do que tocar um concerto de 50 minutos, né? Sim, sim. Porque gravar é muito mais intenso, é uma outra atividade, e aí você se concentrar em uma peça que tem 10 minutos, 15 minutos, gravar, coloca no ar, e aí você vai fazer outra, é muito diferente de tocar um recital, né? Sim, é verdade, e para mim, especialmente para gravar suítes de Bach, isso vem com muita pressão, porque essa é a música de todos os chialistas do mundo, e não só chialistas, mas contrabaixistas, todo mundo conhece muito bem, e ama muito esses suítes, então para... É uma coisa você toca um concerto, porque assim, as pessoas são muito mais forgiving, né? Você toca um concerto e fica bonito, fica interessante, mas tem algumas pequenas problemas ou falhas, ninguém importa, mas se você coloca um vídeo, eu não quero colocar nenhum grande erro, então, tudo fica mais difícil, não é? É, o que eu digo sempre na minha defesa do conceito de performance musical, é que ele não é exclusivo de você tocar ao vivo, mas você tocar com a expectativa de que você será assistido, só a expectativa de que você será assistido te traz a mesma sensação ou mais forte aí até do que se você estivesse na frente do público. Exatamente, não, eu concordo com o tempo e o tempo com a gente, tudo é, tudo muda, tudo via muito mais essencial e urgente quando você tem alguém ouvindo, eu fiz poucos lives como essa para vocês na Ampon, ah, Abra Bem, Abra Bem, é, e impressionante como eu nem saí da casa, mas eu tenho o mesmo adrenalina e mesmo nervosismo dentro do estômago como se foi nas salas ao palco alguma coisa realmente muito, muito pressão, isso é fascinante que isso acontece. Não houve, a hora que acaba de tocar, a gente não ouve o aplauso, sim, o nervoso, sim, não houve a reação da plateia, né, você vê a reação, porque as pessoas põem coraçãozinho, elas escrevem, mas aos poucos a gente vai entendendo que aquilo é um aplauso, mas tem um ano. Sim, eu também eu tenho percebido, eu tenho suprido várias outras coisas durante essa quarentena que ajudam para eu viver, sobreviver e viver bem, então, eu estou até com uma meio rigorosa agenda todo dia que vai aparecer estranho para as pessoas, mas como eu sou uma criatura da noite, eu sempre acordo e fico muito feliz e criativo e cheio de amor durante a noite, então, como eu não tenho compromissos de manhã, agora, eu estou dormindo três horas da noite, três, quatro horas da noite, acordando às dez, às onze, e fazendo tudo um pouco mais tarde e também eu estou cozinhando todas as minhas refeições junto com a minha namorada Aline também, mas eu nunca cozinhei com muita sutileza ou com muita elegância antes e agora eu estou aprendendo e divertindo muito nisso e também eu estou muito rigoroso de ir, estou correndo todos os dias e fazendo exercício, porque tem muitos dias que esse é o único momento que eu estou saindo da casa, né, se não tem que ir no supermercado ou alguma coisa e só eu estou correndo todos os dias e isso traz muito prazer e estudando todos os dias isso é normal também, mas interessante as coisas que a gente descobre quando não tem não tem outra coisa que a gente normalmente faz de descobrir o que a gente está capaz ou o que a gente gosta de fazer sim é, a gente descobre coisas eu costumava correr antes da quarentena mas vou contar a gente porque não tem lugar seguro pra fazer isso aqui onde eu moro entendi então foram cinco meses sem fazer exercício físico aí eu voltei a um mês mas sem corrida musculação só e porque eu não consigo fazer aeróbico com máscara não tem impressão que eu vou sufocar então eu faço muito pouco de aeróbico e faço mais musculação mas o que eu descobri é que dava pra fazer muita coisa em casa o problema é a motivação mesmo pra você vestir uma roupa né apropriada suar depois toma banho troca de roupa e você não saiu de casa é estranho é estranho né é estranho é como você se trocar e colocar uma roupa de concerto pra tocar um concerto em casa sim sim é verdade é mas é isso eu acho que pra mim essa quarentena está tranquila mas estou preocupado com o futuro quanto tempo que vai continuar dessa forma quanto tempo vai demorar pra gente poder fazer eu sempre viajei muito eu sempre voltei frequentemente pra Califórnia pros Estados Unidos meu pai mora lá eu organizo todos os anos um festival e sempre no mês de janeiro mas eu não sei se vai se eu poder voltar e mesmo se eu contigo voltar eu acho que não vai ter como fazer um festival normal talvez tem que ser online ou com poucos públicos ou não sei é muito é difícil pra todo mundo de não saber quando a gente pode fazer as coisas normais de novo acho que a gente não vai deixar de usar máscara no mínimo por mais um ano porque mesmo que as vacinas saiam elas tem que ser testadas e comprovadas e ainda que elas sejam seguras pra que nós nos vacinemos elas vão ter um período de adaptação eu acho que a gente vai muito tempo ainda pelo menos com os cuidados de máscara ou gel e distanciamento talvez um pouco um pouco mais tranquilo depois da vacina eu estou hoje muito também mas estou já desde fevereiro e o que eu os amigos tem relatado é que os aeroportos estão bem desumidados não e ao mesmo não tem problema nenhum dentro dele mas essa coisa de na fila do check-in solta a bagagem pega a bagagem as pessoas não respeitam as desculâncias eu acho que o aeroporto é mais que a viagem assim eu vejo lá no seu fundo uns cartazes em polonês eu vi três vezes na Polônia três festivais de música legal gosto muito de Polônia também da frente da Polônia esse aqui aquele lá também Polônia foram dois festivais de contrabaixo e um de um festival de música em que eu dei geral que eu dei de contrabaixo que legal eu tenho uma convivência uma parceria com os professores de Cracovia de Cracovia Academy of Music eles estão vindo para a Unicamp nos últimos quatro anos a gente fez eu organizei um festival de música polonesa aqui teve quarteta de coras de professoras e um duo de cello e piano maravilhosos músicos eu estava até estava lá antes quando a quarentena estava começando de começar eu estava indo na Cracovia eu fiz nos últimos concertos eu fiz antes do que a cidade fechou a gente fez a estreia europeia de uma fantasia conjuntante para a orquestra de violoncelos de Vila Lobos essa é uma obra de Vila Lobos que foi tocado em total umas três vezes e essa foi eu fiz eu li junto com os professores e alunos lá a gente fez a estreia europeia e depois a cidade fechou e pelo milagre eu consegui viajar e chegar no Brasil eu estou aqui desde na casa desde o início da março a última vez que eu estive lá foi em 2017 é 2017 e eu estive dando masterclasses lá acho que foi julho o verão de 2017 mas sempre em Brotswap Brotswap é a cidade onde eu tenho uma conexão grande com o pessoal da academia de música lá com a Universidade de Brotswap legal é uma cidade incrível é uma cidade histórica em toda um nível cultural impressionante um nível de performance altíssimo e tem um contrabaixista que é muito próxima de mim e dois pianistas também com quem eu tenho muito que já vieram para cá já deram aulas aqui na UFG a gente já tem um intercâmbio bom e é muito bom conhecer gente de outra cultura de outro país que faz as coisas diferentes do jeito que a gente faz sim acho que isso é essencial é muito importante de ter esse contato esses intercâmbios essas experiências nos dois direções é importante que a gente receber e ter essas pessoas aqui no Brasil mas também importante que a gente saia que até os nossos alunos tem essa oportunidade no meu festival em Califórnia eu tenho conseguido várias vezes ter grupos de alunos ir para participar e apresentar lá isso é sempre uma coisa fascinante de ver esse troco dos alunos brasileiros sim no Califórnia tocando normalmente tentando tocar música brasileira mas não somente também ouvindo qualquer coisa e os públicos de Califórnia ouvindo eles ouvindo Bill Robles Blancourt qualquer coisa e é uma troca fascinante e dá para ver que todo mundo nos dois lados todo mundo cresce e desenvolve e ganha pela experiência Lars e no seu repertório eu já sei que você gosta muito de música brasileira contemporânea que foi o que você tocou semana passada fiquei surpresa eu não conhecia a peça do Manis achei linda adorei obrigado sim é muito novo ele escreveu a peça no final do ano passado e terminou a peça no início desse ano então eu estreei no final de janeiro em Califórnia é muito novo muito legal e eu eu queria te perguntar e a música contemporânea norte-americana você você já imagina que você já tenha feito bastante por aqui como que é na verdade eu tenho feito muito música contemporânea americana quando eu era ainda aluno lá ou depois ter formado eu fiz muita coisa no meu doutorado eu era contemporary music ensemble assistant eu era assistente desse grupo na universidade Universidade de Southern California eu eu fiz muito eu tive um quarteto de cordas a gente fez coisas muito interessantes com alguns compositores e eu fiz muito disso quando eu ainda morava lá mas quando eu eu mudei para Brasil eu 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 larguei eu confesso eu fiz quase nada de contemporânea norte-americana assim porque eu vejo tanto música contemporânea aqui no Brasil muito interessante é muito pouco divulgado ou tocado então eu vejo muito mais missão ou importância que eu faço isso do que eu eu tento divulgar música contemporânea americana que nos Estados Unidos já tem muitos músicos excelentes que estão fazendo isso mas eu ainda faço um pouquinho até no meu festival esse ano fez um quarteto de cellos com três alunos da Unicamp a gente fez a gente estreou uma obra de Lituino Pitumbeira que é um dos grandes nomes brasileiros mas também a gente tocou uma obra de um amigo meu norte-americano grande compositor que está indo para cima agora Paul Yanko eu tento fazer um pouco da música norte-americana contemporânea tem muita coisa interessante mas eu realmente vejo no meu missão de tocar violão e tocar música contemporânea brasileira e tentar tocar muito bem tentar tocar o tão bem possível até às vezes uma obra não fica muito divulgada porque talvez é tocado uma vez e não muito bem tocado ou não muito bem preparado por qualquer razão então eu até vi isso como violólogos eu lembro não vou falar quem era ou o que ele tocou mas eu vi um concerto faz tempo um dialista tocando umas coisas de violólogos e foi muito mal tocado e eu fui falar com o performer depois essa pessoa falou que bosta que lixo essas obras de violólogos eu fiquei insultado chocado porque eu já conheci muito bem essas obras eu sei eu acho que essas obras são obras mestres obras incríveis por que tocar uma peça que você não acha boa desculpa como mas por que razão alguém vai escolher tocar uma peça que não acha boa estranho eu acho que nesse caso a pessoa talvez não teve tempo de preparar bem não tocou bem estava só inventando uma desculpa que sabia que foi a culpa do performer Reinaldo compositor mas não sei eu acho que realmente o papel a responsabilidade do intérprete de fazer ser o máximo possível de fazer a obra bem e não ficar julgando ou falando ah esse não é tão bom esse não é tão interessante pode julgar depois depois você faz o seu melhor possível performance pode escutar e pensar talvez esse não é tão bom como aquilo mas eu não eu não tenho paciência para essa atitude ou essa abordagem eu acho que os músicos tem que ser muito mais levar mais responsabilidade neles mesmo eu acho também muito incrível que me atraiu muito na sua performance é tocar a música de compositores vivos eu gosto de ligar para o compositor brigar com eles sabe o que você escreveu isso não vamos mudar essa nota e fazer a peça fluir mais essa troca essa colaboração com o compositor é o que mais me fascina o que eu posso fazer e eu acho que é um privilégio a gente está numa situação de professor universitário na área de música de artes onde você pode escolher o que você quer tocar ninguém diz para você o que você vai tocar você toca o que você quiser então eu acho que aumenta a obrigação de fazer muito bem feito porque foi você que escolheu exatamente sim sim mas então olá é um papo muito bom quero te agradecer muito por estar aqui a gente está aí passando dos 30 minutos quase todo dia eu passo um pouco dos 30 minutos mas é o é assim um prazer muito grande te conhecer espero que a gente se encontre com essa loucura passe pelo menos a ponto da gente poder viajar se encontrar tocar né umas coisas que são difíceis à distância sim espero muito obrigado pelo convite foi um prazer conversar com você Sônia hoje foi muito prazer então agora a gente está em contato né então continuaremos as trocas de informações e novamente obrigado por tocar no Abrapen foi muito bom ah muito prazer obrigado então amanhã gente a gente está aqui com a uma convidada das lives que é a Valéria Correia regente coral da escola de música da Rocinha e na quarta-feira dia 7 a gente então tem um zoom geral de ensinamento deve ser uma live bem longa onde todos os convidados vão receber o link e eu vou postar aqui para os viewers que queiram entrar também né pra gente sintetizar como é essa empreitada de 200 lives então quarta-feira dia 7 15 horas eu vou mandar um link tá e amanhã com 15 horas encontramos aqui com a Valéria fica em casa ao dirigirem aquelas coisas tá bom ok tchau tchau muito prazer beijo tchau 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 Obrigado.